Ele é o astro da maldade. Anderson Oliveira tem levado o nome de Sergipe aos lugares mais altos do pódio, quando o assunto é MMA. O guerreiro tem que estar pronto sempre 24 horas. A gente tem que estar pronto para abraçar as grandes oportunidades e aqui na strike a filosofia é essa, a gente não para. O atleta tem se dedicado ao esporte e somado diversos títulos e cinturões na bagagem. Oxe, perfeito. Eu quero ver todo mundo lá torcendo por mim, por Kaique, todos os nossos atletas da strike MMA que vão estar lá representando o Sergipe. Garanto que vai ser um show incrível, vocês não vão esquecer. Quem também é uma das revelações do esporte é Kaique. O jovem se descobriu nas artes marciais e desde então não parou mais. A gente lutou agora em maio, já recebeu a notícia que ia ter pela primeira vez aqui em Sergipe o Jungle Fight e continuamos com a preparação bem forte. Então a expectativa também é a melhor, né? Primeira vez o melhor evento da América Latina aqui. Então a gente já lutou, eu e antes já lutamos no Jungle e aqui não vai ser diferente, a gente vem para dar um show. Além dos atletas terem em comum a paixão pelo esporte, Anderson e Kaique também vão compor o card do Jungle Fight, evento que reúne os melhores atletas do país em busca do cinturão. E com o nosso público vai ser bem diferente. Não digo que é um fiozinho na barriga, digo que é uma emoção maior, que dá um show melhor para o nosso público, para o nosso estado. Então, a expectativa é a melhor possível, né? Ter um evento como o Jungle Fight aqui em nossa cidade é um privilégio, né? A visibilidade muito grande para todos os atletas daqui. Então vai ser uma honra encabeçar esse grande card aí e fazer esse show, né? O Jungle Fight é o maior evento de MMA da América Latina. A competição é uma ponte para a UFC, sonho de qualquer atleta. Pela primeira vez, Sergipe vai sediar o evento. E vai ser daqui do Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, que mais de 5 mil pessoas vão poder acompanhar a competição de forma gratuita. Dia 28 é a pesagem e dia 29 a competição a partir das 17 horas. Ou seja, provavelmente o card vai ser 10 lutas, entendeu? Nessas lutas, estamos sergipano, temos disputa dois cinturões, que é no caso do Kaique Modeste, que vai disputar um cinturão. E fechando à noite, o Ilha Coronado, que ele vai botar o cinturão dele em jogo. É, e não só esse cunho social, como fomentar mais uma modalidade no estado de Sergipe, que está em alta. E por esse motivo, um evento gratuito, que vai incentivar não só as equipes, os atletas, quem realmente idealiza o MMA, como das atividades que vem somando com o esporte. Além de estimular o esporte, o evento também vai movimentar a economia e o turismo no estado. Muito, e o importante foi a união da Diretoria de Turismo, da Diretoria de Esportes, Fabio Tidieri, Valide, que vem trazendo aí para Sergipe os pontos turísticos e a modalidade do MMA, que é com a Jungle Fight. Isso daí para o estado é um marco, né? Porque o jogo fight é um evento do MMA, que é o maior evento da América Latina e o quinto lugar do mundo no caso do jogo fight. A entrada será gratuita e os pontos de troca serão divulgados em breve. Os pontos de distribuição serão nos pontos turísticos que nós temos em Sergipe, mas também vamos disponibilizar alguns ingressos nas academias que representam aí essa modalidade de luta.